O que é isso? Falou da escolha das suas cenas favoritas, tá bom? Não gravando? Obrigado, obrigado! Amigos, não deixam amigos. Assiná-lo pra TV. 4.41111 sky.com.br e compare... E o Sky, a definition é isso. Escuta, por que você não usa o Master 7? O que é isso? Rápido! Agora você vai se ver comigo. Sim! Com o Master 7, não sobra nem um fernilongo da sua casa. Escova...